Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, vocês estão na Alexandrismos e essa é a Maratona Body Positive, meu amor! E por que eu estou sozinha? Porque eu vou falar sobre vivência, minha vivência, vivendo com imagens distorcidas de mim mesma na minha cabeça. Confusão. Bom dia, boa tarde, boa noite de aula, que vocês estiverem vendo isso, meu amor. Tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, essa aqui é a Maratona Body Positive, então se você não sabe o que está acontecendo, tem um monte de vídeo que já aconteceu, então você clica aqui no card para você voltar para a Maratona, ver desde o começo, porque é legal. Mas se você não quiser também ver esse vídeo e depois você vê do começo, você que sabe, não tem problema. É a vida. Bom, a gente quando estava montando os temas da Maratona, a gente pensou nesse de imagem distorcida, né? E eu comecei a lembrar, muito doido, que eu comecei a lembrar de várias situações que eu vivi me vendo de forma diferente. E eu passei, na verdade, boa parte da minha vida me vendo de forma diferente. E é muito doido, porque assim, ao mesmo tempo que eu sempre lutei, né? Para quem não sabe da minha história, eu vou falar rapidamente. Eu era a única gorda do rolê, a única gorda da escola, da faculdade, do meu condomínio. Então assim, eu era diferente. Então eu sempre achei que... E eu não me via nos desenhos, eu não me via em lugar nenhum. Então assim, eu era diferente. Então agora eu entendo, né? Antes eu não entendia. Eu achava que eu era diferente, que eu era normal, que eu tinha que me enquadrar. Ou seja, eu tinha que me encaixar nesse padrão que a sociedade impõe, para eu poder ser feliz, para eu poder ter um namorado, para eu poder usar uma roupinha na festa de 15 anos, porque eu estava vendo que eu era impossibilitada de fazer coisas. E coisas não aconteciam na minha vida, aconteciam com outras pessoas. E eu achava que era por causa do meu peso, que era por causa do meu corpo. E muito disso foi mesmo, porque eu mesma já me botava uma barreira, né? Eu nem tentava, não vivia. Então eu me excluí, por causa de ser gorda, você além de perder acesso a muita coisa, e você ser excluída automaticamente por grupos, situações e lugares, acontece isso. Eu não posso ir num shopping normalmente comprar uma roupa, porque eu sou excluída das lojas, porque eu não tenho meu tamanho. E ao mesmo tempo, eu mesma me excluía. Então eu mesma já não fazia, já não aceitava, já não me colocava em situações que eu sabia que poderiam me fazer mal. Então assim, é muito difícil, né? Porque é uma solidão mesmo. Você é excluída e você se exclui. Então você se afasta, você fica uma pessoa mais antissocial, dependendo. E aí no meio disso tudo, eu tentei de tudo para emagrecer. Tentei de tudo. Uma das coisas que eu tentei mais, e que foi muito forte para mim na minha adolescência, foi encontrar com anorexia e bulimia, né? Anemia, né? Que são os apelidos de anorexia e bulimia. Eu entrava naqueles sites e eu ficava chocada, porque eram orações de desamor ao próprio corpo, a quem você é, sabe? Oração de desamor próprio. Desamor próprio. É real isso. E o mais doido é que antes de fazer esse vídeo, e já tem um tempo já, eu entro nesses sites, até para denunciar, e para dar print, e para combater isso. Cara, até hoje isso me faz muito mal. Até hoje aquilo acaba comigo. Porque uma das coisas que se fala muito, que se propaga muito na... Quem pratica anemia, de quem é anemia, né? É a distorção de imagem. Ou seja, você endelza pessoas que são esqueléticas, sabe? Você quer ter um tipo de corpo que não é nem um padrão. É muito abaixo da magreza de um padrão. Muito abaixo. Então assim, o meu sonho não era ser uma gostosona. O meu sonho não era ser uma mulher, sabe? Com bundão, com peitão. O meu sonho mesmo, nessa época, que foi uma coisa que permeou minha adolescência, era ser esquelética. Eu achava a coisa mais linda do mundo, você não ter peito, você não ter bunda, você não ter nada, e você botar qualquer coisa, e você é um cabide. Eu achava lindo isso. Eu queria ser um cabide. O meu sonho era ser esquelética, sabe? E aí, eu lidar com esses temas de anorexia e bulimia, e eu tentava ser anorexica, eu tentava ser bulímica. Eu sempre falo que eu tentava, e que eu não fui, mas hoje em dia eu percebo que eu fui. Tentei durante muitos anos vomitar, e eu não conseguia, e aí quando eu conseguia, eu voltava. Eu tive épocas, eu tive fases, sabe? Eu não conseguia ficar o dia inteiro sem comer, e eu achava que eu não fui anorexica por isso. Até que eu fui estudar cada vez mais anorexia, assim que eu criei o canal, eu entrei muito nesse assunto, pesquisando mesmo, né? E eu descobri que eu fui anorexica sim. Anorexia não é só você passar um dia inteiro sem comer, é você comer quase nada, é você comer 200 calorias por dia. Isso é anorexia. E aí você junta com a bulimia, que aí você come aquelas 200 calorias, e você vomita. E aí, do nada, você tem um outro episódio, que é o episódio da compulsão alimentar. Que é o episódio que você come muito. Eu passei por tudo isso, por todos esses transtornos. E se você não é inscrito nesse canal, faça favor de se inscrever e deixar seu like. E tomei muito remédio controlado pra tudo isso. Eu fiz muita terapia, gente, muitos anos de terapia, assim. Eu comecei a fazer terapia com 13 anos, mas aí eu nunca dava certo com terapeuta. Na verdade, eu acho que eu sempre quis ser psicóloga interiormente. Porque sempre acontecia da psicóloga que acabasse consultando comigo, que acabasse contando da vida dela pra mim. Então eu ficava amiga das psicólogas, eu sabia tudo da vida dela, tudo errado. E aí tá, e aí a terapia foi muito importante, até pra eu começar a entender desde cedo. Eu sempre fui muito curiosa de me conhecer, de saber quem eu sou, de entender meu papel no mundo, sabe? E isso sempre abriu minha curiosidade em entender a mente, sabe? Então eu sempre gostei muito, mas nunca me dei tão bem com um terapeuta até uma certa época, que eu vou contar pra vocês. Mas aí nesse processo, que eu não me aceitava, eu não me amava, eu queria me encaixar, e a anorexia e bulimia não tava dando certo, porque as pessoas estavam começando a reparar. Porque eu dormia o dia inteiro pra não comer, e depois eu, quando eu podia, eu fazia exercício além da conta. Então assim, se eu tivesse comido 400 calorias, eu queimava 800 calorias naquele dia. E aí eu emagrecia ainda mais rápido, porque a minha intenção era ser um graveto, era ser realmente esquelética. E é bem doido, porque eu nunca falei isso aqui no canal, porque eu não consigo falar de anorexia e bulimia ainda de uma forma, pra poder realmente pesquisar a fundo aqueles blogs, aquelas coisas que existem até hoje. Toda vez que eu vou entrar naquilo, me faz muito mal, porque eu lembro de tudo que eu fiz contra mim, tudo, e tudo, 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 foi muito difícil, foi muito difícil. Eu queria ver os ossos da minha coluna, sabe? Eu queria ver os ossos da minha saboneteira, eu queria sentir a minha costela, que todo mundo visse a minha costela, aquilo pra mim era um orgulho, aquilo era um corpo perfeito pra mim. Então a minha imagem ficou completamente distorcida na minha cabeça, porque eu ficava me imaginando já com aquele corpo, e eu passei muito tempo da minha vida, gente, acreditando que, na verdade, eu tinha aquele corpo esquelético, olha que doideira, tá? Era doideira mesmo. É uma coisa realmente de distorção de imagem real, assim, de si mesma. A minha vida era em função do meu corpo, de como meu corpo ia ser, da minha alimentação, era só isso. Essa era a minha vida. Eu não tinha vida social, eu não saía com amigos, eu não fazia nada, porque eu não podia comer, não podia sair da linha, não podia sair da dieta, aí, do nada, eu saía e comia, bebia, passava mal, vomitar, era horrível. Quando eu decidi sair dessa vida de anorexia e bulimia, porque eu fui entendendo que eu podia tomar remédios, eu falei assim, hum, eu posso tomar remédios, e aí eu não preciso mais tentar vomitar, porque eu tinha muita dificuldade de vomitar, e nem fazer essas dietas tão restritivas. Entrei nos remédios, na sibutramina, que foi uma coisa horrível, que me deu muita taquicardia, foi horrível, foi horrível. E eu achava que eu estava saindo da anorexia, tomando remédio. Só que aí, uma coisa que eu só vim descobrir agora, é que esses remédios, por exemplo, a sibutramina, que foi o remédio que eu tomei, a sibutramina, ela é, um dos efeitos colaterais da sibutramina, é a anorexia. A anorexia, ela é um sintoma. A doença mesmo é a anorexia nervosa. O remédio estava me causando anorexia de novo. Então anorexia é uma coisa que, às vezes, a gente não tem nem noção do que é. Coisa que é um sintoma. Tem gente que fica depressivo e perde a fome. Ou seja, a pessoa está com sintoma de anorexia. Tem gente que fica depressivo e come mais. Ou seja, compulsão alimentar. E tudo isso está muito ligado, uma coisa na outra, sabe? A depressão é a doença que mais mata no mundo. E a depressão pode ser originada de vários lugares, né? De ultrassina alimentar, de uma criação com baixa autoestima, da sua própria baixa autoestima. A depressão está em tudo. E a gente tem dias depressivos mesmo. Eu tenho dias que eu estou depressiva. E é a vida. Eu estou depressiva. Tem muita gente que pergunta para mim assim, Xanda, você acha que você curou a sua depressão? Você acha que você não é mais depressiva? Eu falei, não, porque, na verdade, se eu sou depressivo, eu tenho essa tendência. Eu tenho que me controlar. Tomei remédio controlado durante seis anos, até que eu decidi que eu queria parar de tomar remédio. E aí meu médico falou, beleza, mas aí você vai ter que fazer terapia em dobro. E foi quando eu voltei para a terapia. Vamos voltar um pouquinho, para vocês entenderem também essa depressão toda. Vocês já entenderam o tamanho da merda, né? E aí, minha filha, eu simplesmente tentei de tudo. E tudo dava certo. Eu realmente emagrecia. Eu realmente começava a emagrecer, mas eu nunca chegava no meu padrão. O meu padrão era um padrão esquelético. Eu queria vestir 36. Eu queria botar uma camisa PP de criança em mim. Era isso. Eu queria ser minúscula. E isso tem toda uma explicação realmente psicológica, sabe? Porque eu sou toda grandona mesmo. Além de ser uma pessoa gorda, eu sou larga, eu sou alta. Então eu sou grande, eu sou exagerada, eu sou essa pessoa, eu não sou delicada. Eu queria ser o inverso do que eu sou. Eu não queria mais ser eu. Eu queria acabar com a pessoa que eu sou e transformar nela. Eu queria... Eu ia ficar só a cabeça, né? Imagina se eu fosse uma pessoa esquelética como eu queria ser. Eu ia ser cabeça e ombro. Até que o meu padrão foi mudando. Quando eu fui crescendo e quando eu fui me tornando adulta, sabe? Com 18 anos, 19 anos, meu padrão começou a mudar um pouco. Meu objetivo padrão de corpo ideal começou a mudar. E começaram também a surgir mulheres mais curvilíneas, né? Você vê isso, como é que influencia, né? Porque realmente as pessoas estão engordando ao longo do tempo. Na televisão, na representatividade. Ao longo do tempo, a gente tá ganhando representatividade. Então as pessoas esqueléticas, né? Tô falando isso de uma forma que pode parecer preconceituosa, mas é como eu queria ser, sabe? Esquelética. Antigamente a gente via essas pessoas na mídia. Hoje em dia a gente não vê tanto mais. Né? Hoje em dia a gente não tem uma modelo, às vezes, que é tão esquelética assim. Tem uma modelo um pouco mais... Um pouquinho mais de pele. Acontece. Enfim, gente. É porque é uma coisa muito louca que eu tenho que voltar na minha mente e voltar na minha história e ficar indo e voltando pra entender como foi. porque eu não tenho uma linha traçada perfeita, sabe? Eu sei que eu comecei a desistir de ser esquelética e comecei a querer ser uma pessoa com formas proporcionais. Então eu queria ter um peito, eu queria ter uma bunda, eu queria ter cintura. Eu comecei a querer ser Kim Kardashian, mas uma Kim Kardashian bem magrinha, sabe? Não era grandona, não. Bem magrinha, bem pequena. Até que eu fiz uma lipoescultura pra ver se eu me tornava essa Kim Kardashian aí e botei silicone, fiz tudo. Eu fiquei com um corpo que eu imaginava. Eu fiquei com o corpo que eu queria. Eu fiquei pela primeira vez na vida com o corpo que eu queria. Tipo, não era magra, pra muita gente não é magra e eu tava gorda nessa época, eu sempre fui gorda, né? Mas eu comecei a ficar bem mais magra depois da cirurgia, porque tirou nove litros de gordura do meu corpo, muita drenagem linfática pra realmente drenar a lipo, né? Que tem que fazer mesmo, porque senão você fica toda inchada com coisa dentro de você, tem que tirar mesmo. Fiz muito tratamento estético depois e eu emagreci, eu fiquei muito magra. Eu tava vestindo 38. Eu tava perto de um sonho. Eu sou menor embaixo, tá? Então vestir calça 38 pra mim não é tão difícil. Em cima, nessa época que eu vesti 38, eu usava 42, 44. Então eu não tava esquelética, eu tava bem mais magra, porque hoje em dia eu uso 52 em cima. Aí que novamente eu voltei a ter uma visão distorcida de mim. Porque eu sempre me imaginei esquelética, aí depois eu me imaginei Kim Kardashian e aí eu virei Kim Kardashian. Tô falando na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, eu me tornei a pessoa que eu queria, que eu me imaginava. E simplesmente, que eu achava que eu era daquela forma. Eu juro pra vocês, quando eu ficava me imaginando daquele jeito, às vezes eu tomava um susto quando eu me olhava no espelho, porque eu tomava um susto e via a realidade, eu via que era gorda. Eu falava, caramba, eu não sou assim, eu não sou daquele jeito. Eu achava que eu era. Eu juro. É uma parada muito psicológica mesmo. É o contrário de como uma pessoa anoréxica se vê muitas vezes. Tem gente que se vê muito mais gorda. Eu me via mais magra. Eu me via do meu formato de corpo ideal. Eu padronizei tanto o meu olhar, eu padronizei o meu inconsciente. A minha mente foi tão construída de uma forma tão louca e tão padronizada, quando eu me olhava no espelho, eu tomava um susto. E esse é o grande motivo de quando eu falo pra vocês, pra vocês não se transformarem em Photoshop, pra vocês não seguirem pessoas que se transformam em Photoshop e tudo mais, porque isso pode realmente afetar muito a sua sanidade. Muito. Muito, muito. Se você faz isso com você mesma, se você se altera tanto, quando você olha no espelho, você vai tomar um susto. Não porque você é feia, mas é porque você não é aquela pessoa que você tá mostrando ser na internet. E você só se mostra dessa forma. Eu sou dessa forma, mas eu não sou dessa forma. Isso é uma pira. A minha preocupação é essa, pra você não chegar nesse ponto de pira, porque é uma pira. Eu me via de outra forma. Mas aí, olha que louco, eu me vi no espelho pela primeira vez na vida, eu era a pessoa que eu imaginava ser. Eu era. Eu tava padrãozinha. E eu entendi que eu estava padrãozinha. Eu falei, eu continuo grande. Eu lembro de eu olhar no espelho, no elevador. Eu tava num elevador, num prédio, lá na Barra da Tijuca. Saindo da terapia, com uma outra terapeuta lá, que também não foi boa. E eu olhei no espelho, e eu falei assim, quem é essa pessoa? Eu olhei no espelho, e eu não aceitei a pessoa que estava no espelho. Eu olhei pra mim, eu me tocava, e não era eu. Eu falei, o que que é isso? Eu tive o meu sonho realizado, eu cheguei onde eu queria. Pela primeira vez na vida, eu experimentei o que é realizar o sonho, de ter o corpo perfeito, porque na minha cabeça era o corpo perfeito. Eu não tenho nem foto disso, gente. Eu tenho foto só pelada, de antes e depois da cirurgia. Eu não consigo nem lembrar direito, sabe? Olhando assim, eu não consigo nem lembrar. Mas eu lembro de olhar no espelho, eu lembro de me ver pelada, depois, em casa. E eu ficava assim, caraca, tá muito legal. E eu ficava olhando no espelho, eu falava, caramba, tá muito legal. Então agora eu tô gostosa. Eu ficava assim, eu falava, gente, agora minha vida vai ser outra. Caraca, que fácil. É isso, é só isso que eu precisava. E aí eu comecei a achar que a minha vida ia mudar, porque eu tava gostosa. E aí, eu me peguei, no dia seguinte, me sentindo uma bosta, me sentindo péssima. E eu me imaginava daquele jeito, eu me via no espelho e eu não conseguia aceitar a minha imagem. E sabe por quê, gente? Tem vários motivos por isso ter acontecido. Pode ser que, como eu sempre distorci a minha imagem desde a adolescência, eu não tenha conseguido lidar com a realidade batendo com a utopia, saca? Pode ser também que eu fiz uma cirurgia que do dia pra noite a minha forma do corpo mudou. Eu não tive preparo pra mudar, foi do dia pra noite. Do dia pra noite eu tava com o corpo perfeito, que eu considerava perfeito. Então é um choque. E eu comecei a não gostar do meu corpo. Eu comecei a olhar pro meu corpo, primeiro eu achei incrível, depois eu comecei a falar assim, esse corpo não é o meu corpo. E aí eu não sabia qual era o meu corpo, mas eu sabia que não era daquele jeito. E tudo isso foi inconsciente, tá? Eu olhava, eu me incomodava, alguma coisa me incomodava, mas eu não sabia o que que era. Eu fiz a cirurgia dia 18 de julho de 2012. E eu sei exatamente quanto tempo durou essa fase, porque eu tentei me matar dia 7 de outubro de 2012. Essa coisa me piorou tanto, eu fiquei tão pirada com essa mudança de imagem, com não me reconhecer e ao mesmo tempo sou eu ali, e era a pessoa dos sonhos e tudo mais. E aí depois, eu tô vestindo 38, sabe? E as pessoas tão me desejando, tá todo mundo me querendo. Eu comecei a me sentir mais assediada, eu comecei a me sentir exposta, eu comecei a me sentir diferente. O trato social mudou, as pessoas me acharam incrível, meu Deus, você tá maravilhosa, todo mundo me passa o contato do seu médico, nananã, tudo mudou ao meu redor. Só que eu não gostei, eu não fazia ideia, eu achava que quando eu emagrecesse tudo ia mudar. Realmente mudou. As pessoas realmente me trataram melhor, eu fui mais desejada, eu consegui roupa, mas eu não mudei. Eu mudei por fora, por dentro, era a mesma pessoa perturbada, a mesma pessoa perturbada que se via diferente, que achava que a cirurgia ia mudar tudo. Pode ser que você fale assim, ah, então Alexandre, então você que não soube lidar, então você que tem problema mental. Sim, o meu problema mental veio de anos e anos e anos tentando me encaixar. E aí só na faca eu consegui mudar, só na faca eu consegui chegar lá, na faca eu consegui chegar lá, sabe, o que que era eu chegar lá. E aí, meu amor, não dá não. E isso é a realidade de muita gente. Tem muita gente que na faca muda e pira, e pira, sabe por quê? Porque você tá anos e anos e anos da sua vida se odiando, sabe, se maltratando, se, ó, se esculachando, se batendo, pra ser perfeita, pra se encaixar, porque você não merece. Porque é isso que a gente aprende. Na época desses blogs de anemia, meu amor, é pra você se odiar mesmo. Eu aprendi a me odiar. O formato do meu corpo ditou a minha infância, a minha adolescência, a minha vida adulta. Então, dependendo do formato do meu corpo, eu tava na lama ou eu tava lá em cima. Basicamente, eu estava o tempo inteiro na lama, porque eu tentava o tempo inteiro me encaixar. E nesse tempo todo que eu tentava me encaixar, eu tava matando dentro de mim o que eu nunca nem senti por mim, que era o meu amor próprio. Eu matava cada vez mais ele. Eu matava. Eu matei a tal ponto que ele não existia mais. Era confortável pra mim eu me odiar. Era confortável pra mim eu me detestar. Era confortável pra mim que as pessoas não gostassem de mim. O que me dava mais prazer, gente, na internet era eu digitar no Google por que pessoas gordas são nojentas. Eu digitava isso. Eu procurava ódio em cima de pessoas gordas. Eu procurava o que eu sofro hoje. Eu me alimentava desse ódio por pessoas gordas. Hoje, o ódio que eu recebo, eu ignoro. Mas o ódio que eu recebo hoje, se fosse antigamente, eu ia amar. Sabe por quê? Porque eu achava que quanto mais ódio eu tivesse, mais força eu ia ter pra mudar. Mais força eu ia ter pra chegar lá. Porque eu me inspirava em histórias de pessoas que foram odiadas e que foram zoadas e que sofreram gordofobia. Eu nem sabia que era gordofobia. Na época era zoada. Foram humilhadas e deram a volta por cima e se vingaram, mostraram. Porque ter um corpo perfeito é se vingar, é mostrar que você conseguiu, que você é um sucesso. Não é isso que a gente aprende? E não é. Foi um sofrimento, sabe? Eu não passei de sofrimento maior do que ninguém nem menor do que ninguém. Mas foi um sofrimento e aí eu realmente tentei me matar. Fui socorrida, estou aqui, né? Contar toda essa história pra vocês. E foi depois disso que eu comecei a tomar remédio controlado com a depressão. Porque voltando lá no assunto que eu abri lá atrás, foi depois disso que eu comecei a tomar remédio controlado, comecei a fazer terapia duas vezes por semana e isso durou até 2015. Até que eu falei que eu queria parar de tomar remédio, intensifiquei a terapia e larguei os remédios com o aval de uma psiquiatra, com o aval de uma psicóloga, psicanalista. Então foi tudo com médicos, eu procurei ajuda. Porque, gente, suicida, né? Eu tentei me matar, de fato, dessa vez, mas eu já tinha planejado várias coisas antes. Eu tava me matando antes já por me odiar e eu já planejava várias coisas. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso pra vocês, gente? Primeiro pra compartilhar essa parte da minha vida que eu nunca compartilhei. Eu nunca abri tanto esse lado de distorção de imagem mesmo, porque só depois de muita terapia, de controlar a química, né? Porque a gente tem um distúrbio químico quando a gente tá depressivo também. Então a química, ela é necessária pra te botar pra cima. Pra você, ó, acordar e você se trabalhar. E às vezes a gente se sente bem com remédio e a gente acha que você não precisa mais dele. Não. Eu realmente pensei assim, como eu posso parar de tomar remédio? Meu psiquiatra falou uma coisa, minha psicóloga falou uma coisa. Beleza, vamos. Vamos começar nisso até que eu levei alta. Então eu fui com acompanhamento. Então a dica é, se você sofre com isso, procure ajuda, procure terapia, procure grupo de terapia, procure ajuda de verdade, sabe? Porque assim, é muito doloroso, é horrível. E só quem passa por isso entende. Porque você, é uma coisa que é muito interna, é muito do jeito que você se olha. Você realmente se enxerga diferente. E aí quando se enxerga igual é muito confuso. Então assim, por que eu sou uma pessoa que foca tanto e preza tanto pela realidade hoje? Porque depois, gente, tem o resto da história, né? Que aí eu comecei um canal no YouTube, quando eu encontrei o feminismo. E eu comecei a me libertar de tudo isso, de verdade, com o feminismo. Encontrei a gordofobia, entendi o que era da gordofobia. E depois o body positive. Então assim, hoje em dia eu consigo me olhar e é a pessoa que eu vejo no espelho, a mesma pessoa que eu imagino. Que eu penso, que eu sonho. Pra você ter uma ideia, até os meus sonhos eram com uma pessoa diferente do que eu era. Então assim, procurem ajuda. Não tenho vergonha de procurar terapia, não tenho vergonha de procurar ajuda de um médico. A mente humana, ela é muito louca, ela é muito complexa. A gente não tem uma matemática certa pra apertar aqui, apertar aqui, dá tudo certo, não. Tem coisas que a gente não entende, que até hoje ninguém entende, entendeu? Então a gente tem que baixar um pouquinho a bola, baixar um pouquinho o orgulho e entender que isso não é coisa de maluco, isso é coisa de gente que tá doente mesmo. Doente porque aprendeu a se desgostar, aprendeu a se odiar. E é isso que essa Maratona Body Positive quer trazer pra vocês. Essa ideia de que a gente leva muito tempo se odiando, a gente leva muito tempo lutando contra a gente mesma e é muito difícil do dia pra noite você se amar, se aceitar. Assim como foi muito difícil do dia pra noite eu entender aquela minha imagem no espelho, aí eu não consegui entender. Não deu, não era pra ser. Você não tem como passar a vida inteira se odiando e do dia pra noite você tá se amando. Até hoje, eu me vejo reproduzindo coisas que eu fazia no passado. E só acontece porque aconteceu. Eu falo, caramba, ainda tá rolando isso dentro de mim, caramba, eu fiz tanta coisa, ainda tá rolando. Sim, acontece. Eu passei 26 anos me odiando. Eu tenho 29 agora, eu tenho 3 anos agora que eu tô aprendendo a me amar. É um aprendizado, você nunca vai se amar por completo, você sempre vai ter risquício do passado, você viveu, você não foi criada se amando, né? Se você foi, porra, agradeça a Deus. Tenha paciência com você mesma, repense muitas coisas, tenha carinho por você mesma e autocompaixão que a gente fala tanto aqui também. Porque é importante você entender que você precisa de ajuda e por isso que esse vídeo eu acho que vai ser importante pra vocês compartilharem com amigos, com pessoas que sofrem, com pessoas que já passaram por alguma história parecida porque às vezes a minha vivência pode inspirar você a procurar ajuda, pode fazer você se identificar e entender que você pode buscar ajuda e que pode dar tudo certo, sabe? que tem saída, que tem solução, porque a morte não é solução, mudar, fazer uma limpo não é uma solução, a solução é quando você volta pra você, você se conhece, você trabalha o seu autoconhecimento, você trabalha você mesmo porque você precisa aprender primeiro a se olhar direito, que o meu olhar tem que ser um olhar de zelo, de carinho e verdadeiro, e real. É muita coisa, é muito desabafo, comenta aí aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e se inscreve no meu canal, se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Compartilha o vídeo com os amigos e vamos criar uma rede de apoio com todo mundo, vamos começar a criar essa rede de apoio, tá bom, meu amor? Um beijo no queijo com a arega lá em cima.